Sim, é possível viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai, vai. Vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. Vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. Uh, é o freixo. Vai ter comprometimento com o sentimento de uma geração. Vai ser com brilho nos olhos, com muita alegria e mobilização. Vai ser dizendo a verdade. Mudar a cidade tá na nossa mão. Sem aliança vendida, tem troca de tempo de televisão. Vai ser desse jeito. Na rua, na rua, na rede, na raça. Que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. Uh, é o freixo. Vai ter garim, ambulante. Sem teto, estudante, funk e professor. Vai ter mulher e favela. É a primavera que já começou. Toda escolha tem lado. E o nosso lado é do trabalhador. Outra cidade é possível. Com fé e esperança, com raça e amor. Vai, vai, vai. Vai ser desse jeito. Na rua, na rede, na raça. Que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. Uh, é o freixo. Vai ser desse jeito. Que o Rio de Janeiro vai ter. Freixo 50, prefeito. Uh, é o freixo. 50.